Oi chuchus, tudo bem? No vídeo de hoje você já leu o título, né? Mas eu não sei como é que eu começo depois do meu pequeno bordão Mas eu vim contar pra vocês 50 fatos sobre mim Na realidade eu não sei te dizer se tem 50 fatos aqui Mas eu saí escrevendo e eu achei que era legal compartilhar Pra que daqui a uns anos, lá no futuro, eu volte pra ver esse vídeo E veja o quanto estarei diferente E eu até aconselho você a escrever Se você não tem um canal no Youtube, escreve aí numa agenda Num papel e guarda Pra daqui a uns dois anos Ou até mesmo pra daqui a um ano Você veja e tenha a certeza do quanto você mudou nesse período E antes da gente ir pro vídeo Eu já quero te pedir pra tu se inscrever nesse canal A gente tá quase chegando em 100 mil inscritos E eu quero a minha placa Então por favor, já me ajuda aí Se inscreve no canal, ativa o sininho Curte esse vídeo E manda pra alguma colega se você gosta desse canal E se você aprende alguma coisa de útil aqui Vamos compartilhar, né? O que é bom tem que ser compartilhado Olha a minha brusinha Oxente, porque é do Nordeste para o mundo O primeiro fato sobre mim tem muito a ver com a minha empresa A minha empresa chama-se Maria Brigadeiro Gourmet E todo mundo vem me perguntar Mas por que Maria? Bem, o meu nome é Maria Gabriele Valencia Cavalcante E o nome de 80% das mulheres da minha família também são Maria Então por esse motivo é Maria Brigadeiro O segundo fato sobre mim é que eu tenho apenas 23 aninhos Foram 23 primaveras E eu sou bem nova E já tô aí, ó Fazendo um burburinho nesse mundo Nessa terra de meu Deus O terceiro fato sobre mim é que eu sou virginiana Não acredito muito nessas coisas de signo Não entendo bulhufas Mas veja, meu anjo O meu signo sou eu todinha Ou melhor, eu sou o meu signo todinha Quando eu nasci, eu nasci com um probleminha Eu tive um probleminha ali na hora do nascimento realmente E tive que ficar na incubadora Uma série de coisas E eu tenho um probleminha genético no sangue Não é nada, meu Deus, vou morrer por causa disso Não, mas eu tenho um problema genético, né? Que é no meu sangue A genética do meu pai com a minha mãe junto não deu muito bom não Minha irmã tem um problema no rim, que é genético Eu tenho um problema no sangue Mas aí a gente segue Esse probleminha no meu sangue não vai me matar Porém, se eu casar e tiver O meu marido tiver a mesma coisa que eu A chance de dar errado na genética dos nossos filhos Futuros filhos É muito alta Então uma das coisas que eu tenho que me preocupar Quando eu for me relacionar com mais alguém, né? Porque eu só me relacionei uma vez na minha vida É com o tipo sanguíneo e com o sangue daquela outra pessoa Oi, tudo bom? Quer namorar comigo? Me diz aí qual é o teu sangue Vamos ali no hematologista E por conta desse problema eu tenho anemia sempre Sempre eu tenho anemia Se tá passando uma gripe lá nos Estados Unidos Eu já tô gripada aqui Porque minha imunidade é muito baixa Mas tá tudo bem O quinto fato sobre mim é que eu tenho dois irmãos Por parte de mãe e de pai Eu tenho... sou eu e minha irmã Que é a quem é mais chegada a mim E fora do casamento meu pai tem outros dois filhos Mas eu só tenho contato com um deles Que é quem eu realmente considero meu irmão Então pra mim eu tenho um irmão E uma irmã E é aí a minha família O sexto fato sobre mim é que eu tenho três sobrinhos A coisa mais linda do mundo Geralmente vocês veem muito Giovanna Né? Mas os meus outros dois sobrinhos não aparecem Porque os pais não querem expor eles Então eles nunca aparecem aqui Antes desse boom todo acontecer Eles apareciam um pouquinho nos meus stories de vez em quando Mas hoje em dia eles estão vetados Mas eu os amo da mesma forma E eles são as coisas mais lindas do mundo na minha vida Sétimo fato sobre mim é que eu falo muito Muito Eu falo mais do que eu amo da cobra Eu falo muito, muito, muito demais E eu não consigo ficar calada naquelas brincadeirinhas de criança Quem fica calado mais tempo ganha Eu sempre perdia Porque eu não consigo Não consigo Eu acho que eu nasci pra comunicar E quem comunica fala, não é mesmo? Então eu falo O oitavo fato sobre mim É que eu levo alegria aonde quer que eu vá E eu gosto muito disso Me orgulho muito disso De que eu chego num ambiente E aí sem ser forçado Sem forçação de barra As pessoas meio que já interagem comigo Eu interajo com elas E fica todo mundo interagindo O ambiente fica massa A gente sorri, se diverte, brinca Então eu gosto muito dessa característica minha De fazer colegas, né? No caso E eu amo, 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 amo Amo muito Esse fato de chegar num lugar E levar um pouco da minha alegria Pra aquele lugar E meio que Às vezes Transformar Aquele rolê Que tinha tudo pra dar errado E agora vai ser massa Porque tá todo mundo se falando Tá todo mundo interagindo E eu amo essa característica que eu tenho O nono fato sobre mim É que Eu tenho pouquíssimas amigas Amiga de verdade Eu conto Em uma mão só Tirando minha mãe e minha irmã Eu tenho Pouquíssimas amigas Eu nunca fui De ter Zilhões de amigos Na verdade Eu tinha milhares de amigos Homens Sempre tive Isso até o próximo fato Eu sempre tive muita facilidade De fazer amizades com meninos Do que com meninas Porque eu não curto rivalidade Desde pequena Então Eu sempre achava mais fácil Me relacionar E ter amizades com homens Porque a gente pode falar O que pensa A gente Se a gente tiver feia E uma acusada Eles vão nos dizer Então não tem isso, sabe? Eu tenho pouquíssimas amigas Mulheres Hoje atualmente Nenhum amigo homem Mas assim A minha vida inteira Foi Sempre Do lado de homens E com amizades com homens E amo amizades Com homens E Algumas amizades com mulheres Que é as minhas amigas aqui Minhas irmã do peito Irmã camarada Tá muito escuro Isso Gente Eu mudei a iluminação Porque O sol tá caindo E levantando A luz do sol Eu só tenho uma softbox Então eu dei uma clareada aí Pra ficar As coisas melhores Tá? Pra vocês A minha comida preferida Do nordeste É cuscuz Se você nunca comeu cuscuz Pelo amor de Deus Você tá perdendo uma comida Fantástica Cuscuz é bom com ovo Cuscuz é bom com salsicha Cuscuz é bom com atum Cuscuz se brincar Até com merda É bom Porque eu nunca vi É cuscuz e leite condensado Meu amor Você mistura com qualquer coisa E vai ficar bom Porque Meu Deus do céu É muito bom Se deixar Eu como cuscuz o dia inteiro Não dá pra ficar indo e voltando Se decida Você fica Você vai O meu grande sonho Da vida Assim Que se Deus chegasse pra mim hoje E dissesse Se você tem um desejo Escolha É ter a minha família Consolidada E assim Que se ama E que não vai ser perfeita Mas que a gente vai conseguir vencer E vai conseguir conquistar os nossos objetivos Então é ter o meu marido E os meus dois filhos Tão sonhados e amados E o meu grande sonho da vida É realmente ter uma família Eu sou conhecida no meu nicho De amigos e colegas Como a menina Disney Porque gente Se tem alguém Que sabe das princesas Que sabe falas de filmes Esse alguém sou eu E eu cresci vendo isso Eu sempre amei muito Esse universo De princesas De príncipes E eu acho que isso Traz um pouco da minha personalidade hoje Porque eu sempre acreditei Eu tô tentando até desconstruir isso Que é Um homem num cavalo Ai meu Deus Ele vem num cavalo Eu sempre tive isso E agora eu tô tentando Meio que dar uma Desconstruída Porque a vida real Meu amor O homem não vem Nem numa pop 100 Quanto mais num cavalo Eu sou muito Disney Muito 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 Meu filme preferido Da vida É Rei Leão Assim Eu sei todas as falas Que você me der E eu amo De paixão De paixão Isso já é um próximo fato Já era o próximo fato Que eu não botei aqui Mas eu acabei falando O próximo fato Tem tudo a ver Com o que eu tava falando aí Da menina Disney Eu sou extremamente sonhadora Preciso de alguém Que finque os meus pés no chão Porque se não Meu amor Eu vou fazer igual Um balão de gazelle Eu vou me embora E ninguém me para Porque eu sou muito assim É a frase que eu sempre digo pra vocês Eu vou dizer Você vai completar Foguete Se você disse Não dá ré Palmas para você Que eu sou assim O meu foguete não dá ré O seu foguete não dá ré A gente tem que ir daqui pra cima Mas eu preciso de alguém Que coloque os meus pés no chão E diga Calma Dá uma segurada aqui Que não vamos por aí assim Se não vai dar errado Porque se deixar Eu vou Eu só vamos galera Só vamos E também não pode ser assim A gente tem que ter o equilíbrio das coisas Atualmente eu trabalho mais de 12 horas por dia Se você caiu aqui de paraquedas Eu tenho uma empresa Que é a Maria Brigadeiro Gourmet E nessa empresa eu sou uma empreendedora Ou seja Eu atualmente faço quase tudo Tem um menino que me ajuda Eu tenho um funcionário hoje Mas eu trabalho mais de 12 horas por dia Eu empreendi E montei a minha empresa Com auxílio emergencial Então com a minha primeira parcela do auxílio Eu peguei aqueles 600 reais E transformei ele E uma coisa linda e maravilhosa E um super brigadeiro Eu namorei assim De verdade mesmo Uma única vez Que eu considero né Uma única vez Que eu namorei 6 anos Com o meu melhor amigo E eu não vou me estender nesse assunto Mas É... Foi assim Um meu Um único namoro né Tão duradouro E tão especial E pessoa tão especial Além de ser namorada Era meu melhor amigo E a gente teve um relacionamento De 6 anos Infelizmente Não Não durou para posterioridade Eu acho que é assim a palavra Mas se Deus quiser E for da vontade dele Lá na frente A gente se encontra de novo E vai ter a nossa Tão sonhada família A pessoa que eu mais amo Nesse mundo Inteiro É a minha sobrinha Giovanna Ela é de longe O amor da minha vida E sem sombra nenhuma De dúvida Eu daria a minha vida Pela dela Porque ela é a pessoa Assim que Disparadamente É o amor Da minha vida Aquela criança E ela é tão eu Que meu Deus do céu Parece que é minha filha De tão eu que ela é Misericórdia Atualmente Eu moro Numa comunidade Em Olinda Pernambuco Eu tenho um estilo De vida Confortável Pra Assim A vista da onde eu vivo Eu tenho um estilo De vida ótimo Eu tenho Uma casa bacana Eu consigo ter coisas bacanas Mas eu ainda moro Numa comunidade sim E não vejo problema nenhum De falar isso Os meus pais São divorciados E eu moro Apenas com a minha mãe Somos eu E a minha velha Se ela ver isso Ela vai me dar um bala E tá me chamando de velha Eu amo me maquiar E amo andar bem vestida Eu amo me sentir Bem com as minhas roupas Com o meu cabelo Com a minha maquiagem Eu não me arrumo Pra outra pessoa Eu me arrumo Pra mim mesma Então quando eu vou Até pra um shopping Ou pra uma festa Eu me arrumo Pra mim Então eu tô fazendo A maquiagem Que eu fico confortável Na roupa Que eu fico confortável E eu amo muito Até porque eu escolhi Trabalhar com isso Que é com imagem E é algo que eu amo fazer Amo acordar E me maquiar Embora eu não tenha conseguido Fazer isso todos os dias Porque eu trabalho Numa cozinha Então meu amor É o calor O dia todinho No quengo da pessoa Aí eu não vou ficar maquiada 24 por 48 Pra estar num fogão Mexendo brigadeiro Não faz sentido nenhum Mas eu amo Eu amo também ajudar As pessoas Amo de paixão Isso pode ser até um clichê Mas eu amo muito Assim As minhas amigas E sempre me procuram Quando estão com algum problema Eu sempre tento Também ajudar Qualquer pessoa Que vem pra mim Eu tento ajudar E eu já me lasquei muito por isso Porque Eu paro de fazer O que eu estou fazendo Pra mim Pra ajudar aquela pessoa Quando a pessoa consegue O que ela queria Ó Bundas Já aconteceu muito isso Mas a gente dá Com a mão direita E sem que a esquerda saiba É um versículo bíblico isso Mas eu amo ajudar As pessoas demais Eu sou aquele tipo de amiga Que eu dou conselhos Pra você Desde namoro Até emprego Eu sou o tipo de amiga Que as minhas amigas Elas ligam pra mim Pra falar de tudo A tal da amiga confidente E eu gosto muito Dessa parte De que Realmente Confiam muito em mim Sabe Então E eu tenho muita credibilidade No que eu falo Eu sou cristã E o Espírito Santo É o meu melhor amigo Então a gente é bem brother E fazemos tudo juntos Não gosto de balada Boate Música Tuts 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 No meu ouvido Não é uma coisa Que me agrada Porém eu vou De vez em quando Quando tem aniversário De alguma amiga Ou alguma coisa assim Eu vou Mas não gosto Tô a idosa do rolê As minhas amigas Que são badaladas Que me chamam Pras cantos Todo mundo dançando E eu sentada assim Já pode partir o bolo Pra eu ir embora Próximo fato sobre mim Que envolve música também É que eu amo 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 MPB Então é a música Brasileira Popular brasileira Eu amo De paixão Próximo fato sobre mim É eu amo Amo De paixão Sair pra comer Pra conversar Ouvindo uma musiquinha ao vivo De preferência Perto da orla Porque tem um vento Né meu amor E calor A gente já passa calor O dia todo Aqui quer um sol Pra cada pessoa Então de noite A gente quer o que? Vento Então a gente vai pra orla E eu amo Esse tipo de passeio Uma musiquinha boa Que a gente entenda a letra Que a letra seja bacana E conversar E comer Eu amo esse tipo de passeio Eu tenho muita facilidade Em fazer colegas Mas pouca facilidade De ter amigos Como eu já tinha dito lá na frente Então eu chego num lugar Eu já faço Amizade com todo mundo Que tá ali Eu já viro colega De todo mundo Eu já falo com todo mundo E aí as vezes As pessoas olham pra mim E fazem Ai como eu te achava Isso é uma das coisas Que eu mais ouço Eu olho pra tu e dizia Vixe que menina metida Mas depois que eu comecei A te conhecer Eu vi que tu não era isso É porque eu chego num lugar Assim ó Aí eu entendo A logística do lugar E eu vou conversando aqui Conversando ali E fazendo colegas Eu tenho muita facilidade Pra fazer colegas E pra conversar Tu senta comigo aqui Eu te conto minha vida Todinha em dois minutos Eu sou uma pessoa Muito determinada E focada Na minha vida Embora eu queira fazer Milhares de projetos Ao mesmo tempo E acabo que não consigo Dar conta de todos Mas eu sou uma pessoa Extremamente Determinada Também sou uma pessoa Extremamente Ansiosa Mas eu não tomo Remédio Eu preferi Eu optei Não tomar Nenhuma medicação A minha medicação É natural No caso São chás São difusores Porque eu odeio Tomar remédio É um fato Sobre mim também Eu só tomo remédio Quando eu tô morrendo Então no dia Que eu tenho uma cólica Mais pesada Eu boto compreça De água quente Eu faço tudo Pra não tomar remédio Quando eu tô ali Morrendo Eu vou lá e tomo Porque eu odeio Muito tomar remédio Eu sou Extremamente Sensível Extremamente Principalmente Quando eu tô perto De menstruar Então com tudo Eu choro Eu choro muito Meu Deus Eu choro muito Eu choro muito E eu sou muito sensível Embora não pareça Porque até o próximo fato Aqui é que eu sou Um cadim grossa Eu sou um pouco grossa Mas ao mesmo tempo Extremamente sensível É uma dicotomia Porque na verdade Eu sou grossa e sensível Ao mesmo tempo Você fica com assim Meu anjo Mas é porque eu não tenho Muito tato pra falar Eu não tenho Meu que um filtro Eu falo E depois eu vejo A merda que eu falei Porque eu tô tentando Desenvolver essa capacidade De filtrar O que eu vou falar Mas eu ainda não consegui 100% Mas se você olhou feio Pra mim Eu já quero me sentar Me encolher e chorar Horrível Horrível Eu fui criada Pra ser uma mulher Forte Porque na minha casa Tudo foi sempre minha mãe Então Se tinha que trocar uma pia Era minha mãe que trocava Se tinha que fazer uma extensão Era minha mãe que fazia Se tinha que trocar o gás Era minha mãe que fazia Se tinha que subir Com um botijão de água Eu vi milhares de vezes Minha irmã carregando Três andares Com um botijão De 20 litros de água Porque realmente A gente foi criada E ensinada A ser uma mulher forte Então Isso tem muito do Nordeste O Nordeste é conhecido Por criar mulheres fortes Não sei até que ponto Isso é bom Ou isso é ruim Mas Eu fui criada Pra ser uma mulher forte Então eu acho que é por isso Que eu sou um pouco Taxada de grossa também Porque pra mim Meu amor Tem que fazer Não preciso de um homem Pra fazer Não preciso Eu vou lá e faço Porque minha mãe fez Minha irmã fez Porque eu não vou fazer Meu grande sonho De profissão Era ser atriz Não se concretizou ainda Mas eu tenho fé Que um dia Aparecerei Numa novela E um dia Ainda farei Um papel assim Legal Nem que eu seja Figurante Pra ficar lá atrás Mas eu ainda acredito Que vou E minha segunda opção De curso é Medicina Como vocês já conhecem Escrito essa história De ponta cabeça Eu consumo Bebida alcoólica De vez em quando De vez em quando De vez em nunca Na verdade Porque eu não sou muito De estar bebendo E tudo mais Mas quando eu saio assim Com minha mãe Com minha irmã Com minhas amigas Quando eu saia Com meu namorado De vez em quando Eu tomava Uma caipirinha Um negocinho Mas eu não sou bem Não gosto de ficar Beba E nem gosto De muita bebida Não Mas tem algumas Bebidas que eu gosto Do sabor Então eu bebo Pelo sabor Que ela tem E aí eu sei O meu limite Quando eu chego Eu digo Opa Tá bom Vamos parar Por aqui O meu sonho Assim De trabalho É que eu quero Trabalhar Muito Pra que eu consiga Viajar O mundo E viver momentos E experiências Fantásticas Em vários lugares Do mundo Com as pessoas Que eu amo Então o meu objetivo Assim de trabalho É trabalhar muito Ganhar muito Pra poder viajar muito Com as pessoas Que eu amo Eu amo roupa preta Na verdade eu amo Roupa monocromática Ou eu tô de branco Ou eu tô de preto Ou eu tô de verde Eu amo roupa monocromática Sem muito brilho Sem muita firula Sem muito decote Uma coisa mais básica Eu calço 39 Olha a lapa dessa prancha É um inferno Encontrar chinelo Pra mim Porque eu tenho O pé enorme Então quando eu chego Nas lojas O primeiro número Que acaba é qual? Exatamente O 39 E eu fico o que? Descalça Mentira Eu procuro Até encontrar Eu morro de medo De ser presa Morro de medo Morro de medo Eu encho o saco Do contador Porque eu digo a ele Olha tu me manda Tudo que eu tenho que pagar Porque se o carro Da Receita Federal Bater aqui em casa Olha a manchete Jovem empreendedor É preso Por não pagar imposto Eu digo Pelo amor de Deus Me manda os imposto Tudo Me manda tudo Pra eu pagar Porque eu não quero ser presa Morro de medo Eu amo ler Amo, amo, amo Eu tenho aqui Duas estantes cheias de livro E um Kindle Com milhares de opções É algo que eu amo Fazer Para passar o meu tempo É ler Eu morro de medo De lagartixa Meu Deus Eu tenho pavor Só de imaginar Eu já fico Meu Deus do céu Não Não, não, não Odeio 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 Lagartixa Víbora Tudo desses parentes Dessas famílias aqui Desses bichos Eu detesto E o último fato Sobre mim Aleluia O último fato Sobre mim É que Eu quero E sonho E trabalho Para deixar um legado Nesta terra Eu quero deixar um legado Eu quero ser uma semente Para que quando Eu for trabalhando E crescendo Eu me tornar uma árvore Bem frutífera Bem linda Para que eu consiga dar Sombra Alimento E moradia Para muitas pessoas Isso é uma metáfora Tá? Pega na minúcia Aí da metáfora Eu não sei se deu 50 fatos Eu acredito que não deu Mas ficou quase lá Vai! Um grande beijo Eu espero que vocês tenham gostado De saber um pouco mais Sobre mim Coloque aqui nos comentários Três fatos Sobre você Assim Os mais torretas Que você tem Para a gente compartilhar também Eu compartilho um pouco de mim Você compartilha um pouco de você Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!